Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo quantum, em casa é gostosinha Mas fora passo vergonha, mas fora passo vergonha Tude, 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 quero ver Tude, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu quico com a outra pensando em você Quero ver Hoje eu quico com a outra pensando em você Quero ver Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo pantu, em casa é gostosinha Mas fora a bota se envergonha Tudo, 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 quero ver Tudo, 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 quero ver Hoje eu quico com a outra pensando em você Hoje eu quico com a outra pensando em você Quero ver Quero ver Hoje eu quico com a outra pensando em você Quero ver Quero ver Quero ver